O Botafogo considerou valor para trazer Henry Musquera, acima do que o jogador realmente valia, e por isso desistiu da negociação, informou o canal do TF. O ponta-esquerda de 21 anos que atua no Envigado, da Colômbia, está próximo de fechar com o Red Bull Bragantino. De acordo com a imprensa colombiana, os valores da negociação entre Envigado e o Clube de Bragança Paulista giram na casa dos 2,5 milhões de dólares. Bem próximo dos 3 milhões de dólares pedidos inicialmente. Henry Musquera tem 3 gols marcados e uma assistência em 10 jogos nesta temporada pelo Envigado. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E aí E aí E aí E aí